Domei! Eu domei o cavalo alado! Uau! Omitou! Oba! Conseguimos! Vem logo, Pilar! Ele vai decolar! Chocão! Uhul! Uau! Uau! Olimpo, aí vamos nós! Puseus, segurem-se! Como ousam subir ao Olimpo? Fora daqui! Fora todos vocês! Ai, usei meu pé! Ih, acho que o Deus dos Deuses não quer visitar hoje! Melhor a gente voltar, galera! Seus não tá de bom humor! Ahá! Te peguei! Socorro! Me ajudem! A gente tem que fazer alguma coisa! Samba! Veja se encontra cola e corda aí dentro! Qual o plano? Samba, não! Que gatinho mais lindo! É seu? É... É o Samba! Hum! E quem são vocês? Eu sou a Pilar e esse é o meu amigo Breno! Posso saber o que vocês estão fazendo aqui no meu templo? Estamos no meio de um assunto muito sério! Sem querer me intrometer... Mas já se intrometendo... Mas já se intrometendo... Uhuuu! 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 No javali não, Breno! Tá, tá! Desculpa! Javali! Uhuuu! Rápido! Vai! Vai! Uau! Mitou! Mais veloz que um guepardo! Bom trabalho, amigão! Se a deusa Atena acha que pode ter ser melhor do que eu, terá que provar! Ninguém desafia a deusa Atena impunemente! Desafio aceito! É um, dois e... Lá vai! Ganha dela, Atena! Arrasa aí, deusa da justiça! Vou bordar de costas! E eu flutuando! Agora sem olhar! Que tal voando de cabeça para baixo? Com os pés! Convoco! Ai, essa sandália de Hermes vai guiar muitos marinheiros pelo mar! Vou ficar famoso pela eternidade! Vomitar! E aí, grande Hermes! Tudo bem? Quer que eu te ajude a desenhar? Eu sou bom nisso, hein? Tá reconhecendo a minha sandália no céu? Chegou a hora do grande Hermes ficar famoso! Boa, Samba! Vem! Minha sandália! Me esperem! Voltem aqui, gatunos! Volta aqui, águia! Eu tenho... Um ratinho de pelúcia pra você, ó! Seres mecânicos não comem! Nem brincam! E agora? Só batendo! Temos que atrair ela pra cá! Ah! Ah! Não! Samba! Volta aqui, águia descontrolada! Ufa! Foi por pouco! Esse sistema de sons para ativar máquinas é uma ótima ideia, minha jovem! Gostei! Oba! Acho que inventei alguma coisa! Me soltem! Ih! Acho que descobri o destino do seu sanduíche! Samba, seu fominha! Nem pra guardar um pedaço pra mim! Ahá! Achei! Ai, Breno! Eu acho que o Samba guardou um pedaço do sanduíche pra você sim! Dentro do meu tênis!